A paisagem no litoral sul do estado de Pernambuco é mesmo de encher os olhos. O resultado é este, praias praticamente lotadas até durante o inverno. Mas mesmo com tanto movimento, aqui ainda é possível encontrar tranquilidade. É fantástico, aqui a gente tanto tem tranquilidade, porque aqui é bastante seguro, como tem todo atrativo, né? A água é boa, o ano inteiro tem sol, a gente tá no inverno e tem esse sol tudo, né? Não são poucos os visitantes que vêm em busca justamente desse sossego. Afinal de contas, quem não quer curtir um dia de sol com privacidade à beira-mar? Realmente é maravilhoso ter essa possibilidade, essa oportunidade, né? Principalmente aqui, que tem uma estrutura enorme, então a gente consegue ter contato com essas belezas naturais, a água realmente límpida, né? Areia desprovida de poluição. Tantas vantagens também atraíram investidores. Gente que enxergou na beleza e na tranquilidade da região a chance de bons negócios. Os empresários passaram a vender o conceito de praias praticamente desertas, uma estratégia que conquista visitantes. A praia é boa, que não tem tumulto, né? Limpinha. Estamos gostando muito do passeio. Para a maioria dos turistas, praias assim, sem ninguém por perto, são perfeitas. Já quem vive aqui e depende do mar para sobreviver, enfrentam uma realidade bem diferente. E não é por acaso, basta dizer que normalmente a praia só está deserta porque moradores e pescadores foram praticamente forçados a deixar o local. É o que denuncia o presidente da colônia de pescadores que fica próximo a este resort. A área do mar é uma área nossa. A área da União é nossa. Todos os pescadores têm direito a estar ali. O hotel teria proibido a pesca na praia em frente ao complexo turístico. Uma certa vez eu vinha saindo do mar e chamaram do itemoso. Eu vinha até com uma estainha e o pessoal ameaçaram de mim até com a arma, dizendo que eu não pescasse. Os pescadores confirmam a intimidação. Segundo eles, até mesmo quem cresceu por aqui junto ao mar não podia nem chegar à praia se estivesse com rede. E eles tinham medo, porque era ameaçado, até porque tinha alguém que era da segurança do hotel e que ia receber eles com arma. O medo se espalhou pela região e alguns moradores deixaram mesmo de frequentar a praia e, é claro, de pescar em frente ao resort. Tinha medo de acontecer, de levar eu preso, porque até a gema, a gente ficava com a gema por aí, eu ficava medo de pegar eu, a gema ou mesmo dar um tiro em mim. Uma investigação do Ministério Público Federal reforça a versão dos moradores. O dono do resort e funcionários do Ibama teriam afirmado ser proibida a pesca no trecho. A fiscalização era feita também no mar. Uma outra ordem de fatos ainda foi a realização de operações por servidores do Ibama em lanças do hotel Intermares e com a participação do proprietário do hotel, com o objetivo de afastar pessoas que iam pescar na região. Ainda de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, havia placas fixadas próximas ao hotel. Elas teriam o símbolo do Ibama e a indicação de que esta seria uma área de preservação ambiental. Pescadores daqui de Serrambi confirmaram essa informação. Por todo lado que a gente passava aqui, tinha umas placas dizendo que era proibido a pesca. Os pescadores não cruzaram os braços. Eles se organizaram e decidiram procurar o Ibama. Foi quando veio a confirmação. As praias de Serrambi e em Ceadinha não eram área de proteção ambiental. O intuito que se percebeu foi o de criar para os hóspedes do hotel uma área menos visitada por pescadores. Dois processos foram instaurados na Justiça Federal em Pernambuco. Na esfera criminal, os servidores do Ibama e o dono do resort foram absolvidos. Mas eles ainda respondem a uma ação civil. Numa primeira decisão, o superintendente do Ibama na época, José Anchieta dos Santos, e o dono do hotel, Homero Moura Lacerda de Melo, foram condenados a pagar multa e tiveram os direitos políticos suspensos. O empresário nega as acusações e afirma que nunca ameaçou pescadores. O advogado dele recorreu da decisão. O conteúdo das placas não seriam falsos. O que foi ali dito em relação à proibição de pesca predatória não é falso, muito pelo contrário. Harmoniza-se com o interesse ambiental, o interesse ecológico daquele ecossistema ali. Mesmo com o processo ainda em andamento, os moradores comemoram. Em Serrambi não há mais placas à beira-mar e os pescadores voltaram a frequentar o local. O caso serve de exemplo para outros hotéis e resorts. Mostra que o conforto do hóspede não pode passar por cima da lei, nem de quem vive e depende da região.